Olá, boa noite, muito bom estar com você em mais uma quinta-feira no programa Caminhos. Foi legal entrar na sua casa, bater um papo com você. Hoje o programa é sobre perseverança. Tem muita gente que começa a fazer alguma coisa e desiste. Não leva os seus projetos, os seus sonhos adiante. Na primeira dificuldade, fala tchau e vai embora. Desiste de uma amizade, não persevera numa amizade. Desiste de um trabalho, desiste de uma faculdade, desiste de um projeto. Não dá tempo para que as coisas aconteçam. E talvez o conceito de perseverança esteja ligado ao fato de nós termos algum tema de vida. Algum sonho que faça com que a gente persiga aquilo que a gente acredite que será bom para a nossa vida. Que será bom para a nossa história. Os grandes lutadores, os grandes sonhadores, eles sofreram muito, mas eles perseveraram. Imagine a luta de um Gandhi, a dificuldade que era libertar o seu povo, a Índia da Inglaterra, a dificuldade de ser um pacifista naquele tempo. Quanta dor esse homem passou na vida, mas ele perseverou. Por quê? Porque ele tinha uma causa, ele tinha um projeto, ele tinha um sonho, ele tinha uma visão de mundo. Se a gente pegar outro exemplo de um Martin Luther King nos Estados Unidos, defendendo seus irmãos negros, quanto sofrimento teve esse homem. Mas ali havia uma causa na vida dele, um sonho, que era libertar os seus irmãos e mostrar que era preciso... Chegamos a um dia em que as pessoas não fossem julgadas pela cor da pele, mas pela retidão de caráter. Mulheres e homens perseveraram. Irmã Dulce, Mari Tereza, esses são sonhos que a humanidade conhece. Mas quantos médicos sofreram para chegar até ali? Quantos cantores, compositores, poetas, quantos pedreiros, quantas mães perseveraram? Olha a vida de Santo Agostinho e Santa Mônica. Santo Agostinho era um homem complicado, mas Santa Mônica perseverou na oração, porque ela tinha certeza que um dia o coração do seu filho ia amolecer e ele ia ser um grande homem. E ele foi o grande filósofo do amor, mas depois de toda a oração da sua mãe, que perseverou nisso. Eu ia falar muito sobre perseverança aqui, mas tem muita música boa também. Wilson, bem-vindo. Você é um cara que persevera? É fácil ser músico? Sem dúvida, não é fácil ser músico. Tem que perseverar, né? Acho que é uma coisa que é para poucos, mas vale muito a pena. Vamos começar cantando? Bora lá. Wilson Teixeira, acompanhado do Glauber, bem-vindo também. Glauber ou não? Walter. Walter, Walter. Vamos lá. A tua beleza é roubada. Não se parece com nada. É feito faísca e rastilho pra me incendiar. Um coração que é da terra, olhos de jabuticaba, pele de fruta madura colhida no pé. Mas não arrepare se vivo na estrada, procurando razão pra viver. A poeira que arde nos olhos é poesia que a gente não vê. Nos arames da minha viola vou lavando em palavras a dor. Ventania é Deus em segredo. É canção de estrada pra poder cantar. Não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação. Diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. Pra poder cantar, não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação. Diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. A tua beleza é roubada, não se parece com nada. É feito o faísque e rastilho pra me incendiar. Quero te dar o meu nome, quero te dar uma estrela. Quero te dar tudo aquilo que a gente sonhar. Mas não arrepare se vivo na estrada, procurando razão pra viver. A poeira que arde nos olhos é poesia que a gente não vê. Nos arames da minha viola, vou lavando em palavras a dor. Ventania é Deus em segredo, é canção de estrada. Pra poder cantar, não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação. Diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. Pra poder cantar, não precisa de dinheiro, não. Em qualquer lugar, em qualquer cidade ou estação. Diz o que fazer pra espantar o breu da solidão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. Vida é caminhar as pegadas que já estão no chão. A gente canta pra isso Pra tocar a alma Pra tocar no coração das pessoas Pra dar sensibilidade E esse toque de música Assim ainda regional também Do campo Parece que traz coisas tão Interessantes Que a gente esquece na vida São coisas verdadeiras e muito brasileiras Essa coisa do toque da viola E você Esse CD tem músicas suas E tem músicas De outros cantores Acho que tem duas regravações Uma é do Claudio Lacerda e do Júlio Bellotti Claudio Lacerda que teve aqui Que é o Canta Que É Bonito E tem uma regravação Do Daniel Lucena Que é um compositor catarinense E Fiz questão de regravar Mas ele é A maioria das canções são autorais Legal Walter, é bom cantar, tocar? É ótimo Com os amigos Com os amigos Tá do lado de gente boa Exatamente Vamos lá pras ruas Vamos ver o que as pessoas Têm nos falar sobre perseverança Já passei momentos difíceis na minha vida No Nordeste Sofrimento Seca Eu já sofri muito na vida Já passei por muitas coisas Muitas batalhas Vim pra cá Hoje tenho meu serviço Tenho muitas coisas já Graças a Deus Hoje tenho uma filha O motivo Me considero Uma pessoa mais ou menos Perseverante O motivo Porque muitas vezes A gente Devido a alguma fraqueza Alguma coisa A gente acaba Não perseverando Naqueles objetivos Que a gente tem Já enfrentei obstáculos E consegui chegar onde eu queria Bem Eu faço aquilo pra conseguir aquilo Eu vou até o fim Até onde consigo Não é isso? É assim que a gente tem que fazer Porque eu já passei por tanta coisa E tô aqui Então eu sou perseverante Eu me considero vencedora A gente morava em Pernambuco A gente tinha tudo A gente tinha a casa E aí quando veio pra São Paulo Nossa, foi em barraco Já foi em rua Já foi em garagem Enfim Todas as dificuldades possíveis Que um ser humano pode passar A gente já passou E a gente tem que acreditar Que sempre o outro dia Vai ser melhor Entendeu? É, a gente tem que acreditar Que sempre o outro dia Vai ser melhor Sabe o que é interessante? Que a gente passa pela vida Enfrentando muitas dificuldades Eu gosto muito Daquela reflexão Da Cora Coralina Que a gente veio pro mundo Pra quebrar pedras E plantar flores Pra que a gente consiga Plantar flores A gente tem que quebrar pedras Porque você tem que quebrar Aquelas pedras Pra que você tenha um espaço Pra plantar flores Só quebrar pedras Não tem muita graça Porque você quebra pedra E não faz nada Com aquele espaço Que você ganhou Quebrando as pedras Aí você planta flores Perseverar É ter essa consciência De que eu terei que quebrar Muitas pedras na minha vida Porque as pedras Elas sempre surgirão No meu caminho É aquele poema Famosíssimo do Drummond No meio do caminho Havia uma pedra Mas ali Jafagundes Teles Criou um poema Em cima do poema Do Drummond E no meio da pedra Há um caminho E quem persevera Encontra esse caminho Tem essa sensação De que a vida É um desafio fascinante E que a gente Não deve desistir Das coisas Nas primeiras dificuldades Que surgem Eu já conheci gente Que quis desistir De uma faculdade Porque se achava burro Entrou numa faculdade Achou que não ia entender nada Que não ia dar conta Que podia repetir de ano Que aquilo não estava Entrando na cabeça Mas de repente Aquele sonho De ter um diploma universitário O sonho De talvez Ser a primeira pessoa Na família A ter um diploma universitário Aí aquela pessoa Fala assim Olha Eu vou perseverar nisso Está difícil para mim Talvez eu não tenha tido Muito estudo No meu ensino fundamental Médio Eu não levei muito a sério Ou eu estudei Numa escola Que não era tão boa Eu tenho dificuldade Com leitura Eu falo errado Às vezes Eu estou tentando Me corrigir Mas olha Eu vou continuar aqui Eu vou continuar Eu vou levar isso adiante Porque eu tenho esse sonho E eu quero Dar continuidade A esse sonho A gente está vendo aqui Um cara que canta Muito bem Que compõe muito bem A gente gosta de trazer Pessoas que Cantores Compositores Músicos Que tem uma história legal Porque as vezes As pessoas que estão em casa Também acham assim Pô deve ser uma vida maravilhosa Vai um dia Canta num lugar Um monte de gente legal Vai no outro dia Canta Tem um lado maravilhoso Mas tem um lado De muitas portas Que se fecham De projetos que você tem E aí você Ia dar certo E não deu certo E as vezes Ia Está tendo muito show Às vezes Não está tendo muito show Às vezes Está bom Às vezes Não está E o que a gente faz? Desiste ou continua? Continua Sem dúvida Acho que um caminho Como todos Tem as suas benesses E tem os seus espinhos Tem os momentos De mais dificuldade E tal É engraçado pensar Assim Quando eu lembro Do meu primeiro disco Eu lembro que eu lancei o disco E ficou um tempo Assim Demorou algum tempo Para eu sentir Que estava tendo resultado Que as pessoas Já estavam conhecendo E nesse período É um período Que é Como se fosse um deserto Você não enxerga muita coisa Mas você tem que prosseguir E depois Vem a bonança E vai atrás Em qualquer área Talvez Enfim O professor Que começou a dar aula A pessoa que resolveu Começar a dar palestra O escritor Quantas pessoas Me encontram E falam assim Xalito Meu sonho é ser escritor Arruma uma editora Olha Na minha vida Também não foi fácil Arruma uma editora Você está pedindo para mim Vou tentar Peça para outros Vai atrás Mas não é o primeiro editor Que diz assim Seu texto não é bom Ou que nem leu Que você vai desistir Porque Quando você acredita Que aquilo que você faz Faz bem as pessoas É muito legal A gente perseverar É saber assim Ser enfermeiro é fácil Não deve ser fácil Você cuidar de pessoas Com dor o tempo todo Você tentar amenizar A dor daquelas pessoas Mas que bonito Alguém gastar a sua vida Viver a sua vida Cuidando de quem sente dor E sabendo que No meio daquele momento Vulnerável Na vida de alguém Você pode estar ali Dando amor A aquela pessoa Dando competência A aquela pessoa Que precisa Isso é perseverar Isso é perceber Que a gente pode ser útil Na vida Minha gente A vida passa Muito rapidamente Os instantes Vão se sucedendo E quando a gente vê Passaram 5 anos Passaram 10 anos Passaram 20 anos Aí você olha E fala Nossa Não sou mais aquele menino Não sou mais aquela menina Meu Deus Como o tempo passou Mas é bonito Quando No passar do tempo Eu percebo Eu percebo Que eu Permitia ao tempo Que ganhasse um significado Com a minha ação O tempo foi passando E talvez eu tenha perdido Um monte de coisa No tempo que passou Talvez hoje Eu não tenha A mesma força Que eu tive no passado Eu não tenha A mesma agilidade Que eu tive no passado Eu que sou mulher Não tenho seios Que eu tive no passado Mas esses seios Que eu tenho hoje São seios Que amamentaram Que geraram vida Eu me transformei Numa outra mulher Que o tempo Me levou coisas E me deu outras coisas E eu perseverei Nos meus bons propósitos De saber Que eu podia fazer Da vida Um lugar melhor Para as outras pessoas Em qualquer profissão A gente pode ser útil Às pessoas Se a gente acreditar Naquilo que está fazendo O ruim da vida É nós não levarmos A sério A própria vida E aquilo que a gente faz São pessoas apáticas Desanimadas Sem projetos Sem sonhos Eu gosto muito De ser professor E todo ano Quando eu começo Alunos da faculdade de direito Por exemplo Uma das primeiras dinâmicas Que eu faço com eles É ligado a desejos Escolhas E aspiração E aspiração É um tema de vida Para tentar ajudar Aquele aluno A perceber Qual é a aspiração dele Ao sentar ali Numa universidade E cursar Uma faculdade de direito O que você aspira Da vida O que você quer Porque a gente vai encontrar Gente reclamando O tempo todo E pode reclamar Gente criticando O tempo todo E pode criticar Mas e os construtores De uma vida melhor E aquelas pessoas Que imaginam E o que vem depois E o que vem depois Disso que a gente está passando Eu vou desistir da vida Ou eu vou perseverar Acreditando que a vida É mais bonita A gente volta daqui a pouco Continuando esse bate-papo aqui Sobre perseverança Vamos cantar? Bora lá Pode ser aquela música Canta, canta Que a vida é bonita Pode ser Que não precisa de dinheiro Essa outra já falou Que não precisava de dinheiro Precisa de outras coisas Só, né? É, às vezes é bom Um pouquinho, né? Às vezes é um pouquinho, né? Vamos lá Bora lá Na minha vida Nunca ligo pra dinheiro Nem dou guarida Pra qualquer tipo de dor Na minha vida Muita coisa vem primeiro O beijo da morena Que parece até uma flor O importante é só Que seja verdadeiro Abençoado pelas mãos Do Criador Feito o canto De galo na campina E o sol que ilumina Nos empresta seu calor Canta, canta, canta Que é bonito Canta que a tristeza vai embora É sempre nessa hora Que o sorriso tem lugar Mas canta, canta Canta que é bonito Canta que a tristeza vai embora É sempre nessa hora Que o sorriso tem lugar Não é que eu queira Lhe vender Algum conselho Sem compromisso Você pode me escutar É que essa vida Tá cheia de perigos Curtir e bons amigos Para ter com quem contar Existe sempre um motivo E uma canção Que traz sentido Pra você continuar Existe sempre um amor No coração Que é feito melodia Simples, boa de cantar Canta, canta, canta Que é bonito Canta que é pro peito se alegrar Canta que a tristeza vai embora É sempre nessa hora Que o sorriso tem lugar Mas canta, canta E aí